Acho que pode ser por aí mesmo. Cuidado, Jean, não fica tão perto assim, não. Tô com medo. Não, eu também tô. A hitbox desse espinho é muito bizarra. A hitbox desse jogo inteiro é bizarra. É. Eu acho que talvez o problema dela seja que ela é muito exata. Ó. Aí. Nice. Será que vai pegar daí? Acho que vai. Ah, pega suave, vai ficar mó longe então. O negócio tá com um só, véi. Pô, devia ser bem duro. Essas bandeiras é muito suspeita, né? Pra caralho, eu tava vendo um vídeo que o cara, ele tá montando... É um moleque, ele tava montando um daqueles Rubik's Cube, que eu esqueci o nome. Cubo mágico. Cubo mágico, né? Porque... Não vai dar... Não, Jean, Jean, Jean! Caralho, o cara... O cara entrou numa vibe só dele, véi. Foi pra outra... Meu Deus, que susto, cara. O moleque, ele consegue montar o cubo mágico em tempo recorde, aí ele levanta da cadeira dele, e tão filmando, e ele tá com a pica muito dura, velho. É sério? Esse cubo mágico... Cara, como é que é? O moleque, ele monta um cubo mágico em tempo recorde, fica tão excitado que ele literalmente fica excitado. Não é possível. Caralho. É sério, ele fica durão, ele levanta durão, assim. E todos os comentários do YouTube era, tipo, a galera, tipo, nossa, não era só o cubo que tava hard. E outras coisas assim. É o cu do mágico. O cu do mágico. O cu do mágico.